É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Vai começar a sacanagem porque quem chegou foi ele Esse é o DJ Só Mandelão E aí DJ nesse tempo Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Tem guindaste, te tira de cima do meu pau Tem guindaste, te tira de cima do meu pau A Taís, a Tamara, sempre mamou minha piroca de graça Moleque, topa da nota presente Mas então cê tá delicia, vem pra tropa Hoje eu vou te dizer Eu quero ver, quero ver, quero ver Tu não posso subir, tu não posso subir, tu não posso descer É barulhando, barulhando, barulhando Tá buceta é barulhando, barulhando, barulhando Tá buceta é barulhando Tá buceta é barulhando, barulhando, barulhando Tá buceta é barulhando, barulhando, barulhando Si não temion de xerê kamu é que papanha Que é safada e vai Contropou sua puta, cavalga que nem cavala Contropou sua puta, cavalga que nem cavala Conheci ela no Tinder, achei que não ia rolar A mina é mais velha, mas ela gosta de transar Arrastei pro meu barraco, ri lá o bagulho, ficou louco Só fui só toque toque na buceta da 18 Só fui só toque toque na buceta da 18 Só fui só toque toque na buceta da 18 Guarê DJ nesse tempo A claque ele pica, hein Diferenciado